E aí galerinha do YouTube, estou aqui com mais um vídeo, e antes da gente começar eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, e se você já é inscrito e curte os vídeos que eu faço, já deixa o seu like e no final do vídeo compartilhe. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michael, e hoje eu estou com mais um vídeo aqui, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um unboxing do mouse que eu comprei, porque eu tinha vários jogos que eu tinha vontade de gravar para o canal, mas precisam de mouse, e o meu quebrou, aí eu comprei esse faz um tempinho já, chegou hoje, enfim, ele veio em uma embalagem bem simples, para vocês terem mais informações sobre ele, vocês vão aí na descrição, se eu lembrar o link onde eu comprei, eu vou estar deixando aí também para vocês comprarem, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, mais desse lado não, beleza, já que eu não abro, o jeito é mais rasgar, beleza, deixa eu ver se eu não vejo nenhum papelzinho, não veio não, Bom galera, aqui está o mouse, vou mostrar aqui para vocês, aqui do lado tem mais coisa falando, é o resumo dessas coisinhas aqui do lado, deixa eu ver, tem o português? Eu vou estar deixando aí na tela na edição, tá, que aqui não dá para ler muito bem, enfim, está aqui o mouse, bem legal o mouse, da hora, então vamos ver como é que ele é, vamos abrir aqui a caixa, cuidado para não rasgar, Que a caixa eu sempre guardo, beleza, beleza, deixa eu ver o que é isso, é só o papelzinho, tá, é só fechar a caixinha aqui, Bom, está aqui o mouse, é bem grande ele, os botões dele são bem firmes, beleza, aqui tem um negócio escrito, vou estar deixando aí na tela, acho que não tem muita importância não isso, Bom, ele tem esses dois botões aqui do lado, eles são bem sensíveis, eles tem tipo uma molinha, é, esse aqui tem que tomar cuidado, que é bem sensível, Bom, pô, isso aqui, tá, é só um desenho aleatório, e é bem legal, ele é preto, mas tem esses designs assim de, meio que uns raio, não sei muito bem não, mas acho que é isso, Bom, a rodinha do mouse aqui, é bem grande, eu gostei, ele tem esse botão aqui também de DPI, eu já pesquisei uma vez na internet sobre isso, Eu não entendi muito não, mas basicamente ele aumenta a sensibilidade do mouse, é isso que ele faz, beleza, deixa eu ver aqui, não veio nada não, tá, bom galera, Então o unboxing desse, é, de hoje foi, esse mouse aqui, esse mouse gamer, só pra deixar claro, ele não é original, mas enfim, o que importa é que é um mouse, Gostei bastante do design dele, cabe certinho na minha mão, não é daqueles mouse que é grande demais, e nem aqueles que é pequeno demais, tá na medida certa, Enfim, eu vou estar deixando o link dele aí na descrição, se eu lembrar onde eu comprei, é, como eu disse, eu vou colocar aqui, essa parte que ele é em português aí na tela, na edição pra vocês, é, e mais informações sobre ele, também vou estar deixando aí na descrição, beleza? Então tá aqui o mouse, tá aprovado, gostei bastante, e, então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, E compartilhar o vídeo, que isso é muito importante, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, e, valeu! E aí, pessoal, acabei voltando aqui no final do vídeo, pra testar o mouse aqui no jogo, pra ver como é que ele roda, Bom, então vamos testar aqui, a internet tá um pouquinho ruim, mas espero que dê, Bom, eu tô jogando aqui Dragon Ball Online, o meu nome completo dele é Dragon Ball Online Global, Deixa eu só carregar meu Q aqui, Beleza, tá quase Aí, bom pessoal, como vocês estão vendo aqui, o mouse tá rodando bem, ele acende essa luzinha azul aqui atrás, bem bacana, Tá aqui embaixo também, ó, Enfim, vamos testar aqui, como é que tá o desempenho dele, Bom, uma coisa que eu tô percebendo aqui é, a setinha dele tá um pouco lenta, Não sei se é o jogo, Não, deixa eu ver aqui no mousepad, no notebook, Não, no notebook tá normal, Só que aqui tá meio lento, Ah, é, tá na hora de testar esse botão aqui, DPI, né, Que fala na internet que é pra aumentar a sensibilidade do mouse, Vamos ver então, Cliquei, É, ficou um pouquinho mais rápido, Vamos de novo, Eita, agora ficou muito rápido, Deixa eu ver, pra desligar, Eu acho que é segurando, né, É, tá bom agora, tá bom, Bom, deixa eu ver aqui o que é isso, Ah, não tá, já sei, Mas enfim, vamos só testar aqui, né, Como é que tá funcionando aqui, Por enquanto tá legal, tá tranquilo, Eu vou configurar esses botões aqui do lado também, Deixa eu ver aqui, Beleza, Esse jogo aqui, Dragon Ball Online, Eu pretendo trazer alguns vídeos dele pro canal, E agora que tô com o mouse, Vai ser bem mais fácil, Mas enfim, Vamos testar aqui, As configurações, né, Deixa eu ver, jogo, Vamos ver, É, Aqui por botões do lado, Deixa eu ver o que eu vou querer, Vamos ver aqui, Isso aqui eu acho que são, As habilidades, As habilidades, Deixa eu ver, As habilidades que eu mais uso aqui, É essa primeira aqui, né, Ah, não, já sei, Vou colocar aqui, Deixa eu ver, O F1, E o F2, Deixa eu ver onde é que tá, Não, não é que não, É lá pra cima, Então, A rodinha do mouse também, Vocês podem ver que até aparece a luzinha dela, Cadê o F1 e o F2, Ah, tá aqui, Não, Isso aqui é Alt, Mas não, Não é esse não, Bom, Galera, Eu acabei não achando nenhum, É, Nenhuma opção pra tá utilizando aqui do lado, Na verdade, Eu até achei algumas, Mas só que, Eu não tô conseguindo colocar, É, Talvez tenha que configurar ele de alguma forma, Eu vou ver na internet, Enfim, De resto, Tá tudo funcionando, A setinha tá, Não tá dando lag, Nem tá lenta, Os botões tão respondendo na, Na mesma hora que eu clico, Então, Tá tudo certo aqui no mouse, Bom, Então, Eu só voltei aqui no finalzinho do vídeo, Só pra mostrar pra vocês, Como é que ele tá rodando, Vocês podem ver aí que ele tá bem, De boa, Enfim, Novamente, É, Mouse bem legal, Aprovei, E, Nos próximos vídeos, Eu vou tá trazendo esse jogo aqui pro canal também, Beleza? Bom, Então, Agora sim, A gente se vê no próximo vídeo, E, Valeu!